Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma aula e essa é a aula número 9, dando continuidade à playlist do Sisteminha de Contas. Então, hoje nós faremos aqueles itens que faltaram, que é fazer funcionar esse adicionar dívidas padrões e também a nossa entrada, né? Aqui, o log para acessar as páginas, certo? Então, vamos lá! Vamos começar, então, indo para a nossa classe dívidas e vamos deixar pronto a nossa função para poder fazer aqueles itens padrões. Antes de começar, vamos rever como que está essa estrutura. Então, aqui no adicionar, adicionar entrada não, no adicionar dívida. O que nós temos aqui? Nós temos esse H3, adicionar dívidas padrões e eu coloquei aqui, você pode colocar outras coisas, né? As coisas padrões. Então, por exemplo, conta de luz. Aqui, sempre é R$100,00. Então, coloquei isso. Aí, você pode ir acrescentando outras coisas. Por exemplo, todo mês, você tem o valor do aluguel lá. Vamos supor que seja R$800,00. Todo mês, eu vou ter a conta de água. Vamos imaginar lá que é R$50,00. E aí, você vai adicionando aqueles itens que você acha importante. Vou deixar somente esses três aqui. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos nomear cada item com uma numeração e essa numeração a gente pode colocar aqui na nossa função. Para onde que eu vou mandar esse HF? Eu posso mandar para onde você quiser. Você pode mandar para essa página, retornar para outra, mas a gente tem que lembrar que a gente sempre vai, depois de clicar, né? Vamos voltar aqui para o meu. Então, se eu clicar em adicionar, se eu clicar em um, aqui, nesse caso, eu direcionei para home.php. Por quê? Porque daí ele já vai pegar e já vai retornar para essa página, que é o que a gente quer, certo? Então, eu vou retornar aqui para home.php. Então, vamos colocar assim, home.php. Temos que sempre passar um mês. Então, mês é igual. E aí, a gente pode abrir aqui a tag php. Colocar um eco, aí de mês. E passar também uma outra variável que vai dizer qual item que eu estou falando. Então, esse item aqui de conta de luz vai ser o item número 1. Então, vamos colocar um e comercial. Aqui eu preciso concatenar com e comercial, vou chamar de id item padrão é igual a 1. Eu posso copiar e colar aqui embaixo e eu vou mudar só a numeração. Aqui vai ser 2 e aqui 3. Certo? Agora, vamos criar a nossa função. Então, como que vai ficar isso? Vamos chamar a nossa função de inserir itens padrão. E eu vou receber o código do item, né? Vamos colocar como padrão aqui o mês primeiro e depois o código. E aí, nós podemos deixar aqui um comentário dizendo o seguinte. O item 1, conforme nós colocamos aqui, ele fala sobre a conta de luz, que é 100 reais. O item 2, o aluguel, que é 800. E o item 3, que é a conta de água, que é 50. E aí, nós podemos utilizar a estrutura switch case. Então, nós colocamos switch. Se você der enter, ele já vai montar para você a estrutura. E com quem que eu vou verificar aqui? Vou verificar com a variável código. E aí, nós vamos colocar os valores. Nós não temos 1, 2, 3? Então, seria 1, 2, e 3. Então, vamos precisar desse default aqui. Então, se for o item 1, eu vou ter o valor de 100 reais. Então, eu vou criar uma variável chamada valor, que vai receber 100 reais. Lembrando que, aqui no caso, seria o ponto, que equivale à vírgula no PHP. A descrição, qual que vai ser a descrição? Conta de luz. Essa descrição, vamos voltar aqui para você entender. Essa descrição é essa descrição do formulário. O valor nós colocamos, a descrição, e a origem. Então, nós temos também a origem, que no caso de conta de luz, por exemplo, é um boleto. Vamos repetir o mesmo aqui embaixo. Então, para aluguel, vai ser 800. Descrição, aluguel, via, vamos dizer que é boleto também. conta de luz, é, conta de água, né? 50 reais, via boleto. E aí, nós podemos enviar a dívida, normalmente, da mesma forma que nós enviamos, chamando a função que já está pronta. Não preciso reescrever novamente, esse envio. Então, aqui, ó, enviar, alterar dívida. Vamos copiar essa função e eu vou chamar ela aqui dentro. Então, eu vou zedês, enviar, alterar dívida. Eu estou passando a origem já, a descrição, o valor. A data de vencimento, não vamos passar, porque, eu vou deixar para a pessoa definir, né, lá, porque, não vamos ter uma data padrão, né? Cada mês, vai ser uma data. Então, vamos mandar vazio. O ID do mês, que eu chamei aqui de mês, e o código da dívida para alteração. Nesse caso, nós não precisamos, porque nós não estamos fazendo uma alteração. Então, vamos deixar vazio também. Basicamente, isso. Agora, nós precisamos chamar essa função, inserir itens padrão. Então, olha só, eu não estou enviando para o meu home.php esse meu ID item padrão, então, já que eu estou enviando para o home.php, eu posso pegar lá. Posso não, eu vou pegar lá. Então, vamos entrar aqui no nosso home.php, e eu vou fazer uma verificação. Então, se i7, se existe lá no meu get, na minha URL, um id, item padrão. Então, eu vou guardar esse valor dentro de uma variável chamada id item padrão, que vai receber a dd slashes, esse meu get. E aí, eu vou simplesmente chamar, então, a nossa função, eu já tenho aqui a instância do objeto de. Vamos chamar a nossa funçãozinha, que é inserir itens, itens padrão. aqui eu vou passar o mês, que está dentro da variável de mês, e eu vou passar o código que está dentro da variável de item padrão. Depois que eu inseri, eu vou atualizar a página. página. Por que que eu vou atualizar a página? Porque senão, esse item padrão vai ficar lá na minha URL, e isso pode dar problema. Então, para atualizar, eu vou abrir aqui a tag scripts e utilizar o comando que nós sempre utilizamos, que é o window.location.hf. que eu vou mandar para home.php passando o ID do mês, apenas. Mês é igual o cacinho. PHP. Mês é igual dá um eco na minha variável o ID mês. deixa eu ver se aqui eu coloquei corretamente. Ó, aqui eu chamei de ID mês, na verdade é mês apenas. Já a minha variável é de mês, vamos ver. É ID mês, certo? então é isso pessoal, vamos testar para ver se está funcionando mesmo. Então, vou atualizar aqui e vou clicar em conta de luz. Eu estou aqui no meu mês 12, ele está vazio, vou adicionar o conta de luz. Ó, ele não está funcionando, vamos dar uma olhada para entender o que aconteceu. Então, primeiro, vamos verificar se ele está entrando aqui. Então, vou colocar um else. Então, se existir, beleza, se não, eu vou dar um eco dizendo else. se entrar, a mesma coisa, eu vou dar um eco dizendo aqui. Um dos dois, ele precisa cair, né? Então, vamos salvar e atualizar novamente. Ah, ele inseriu agora, Será que ele não atualizou? Vamos tentar novamente. Agora, inseriu duas vezes, ó. Vou clicar no adicionar, clicar em aluguel, aparentemente não atualizou, agora foi. É, ele não está atualizando essa URL aqui, vamos entender. Então, vamos tirar esse else. Dá um ctrl-z aqui. Ah, olha só. Um detalhe muito simples, faltou o f, no hf. Vamos novamente. Por isso que eu falei que a gente precisa atualizar a página, porque senão o id vai ficar aqui e toda vez que a gente clicar, ele vai inserir várias vezes. Então, novamente, agora eu vou inserir o conta de água. Agora foi, ó. Vamos apagar tudo e aqui na hora de apagar também, ó, na hora de apagar, ele não está passando o id do mês. Vamos entender. Aqui no home, no id exclusão. Ó, temos um erro aqui. Como eu não tenho um mês, ele não consegue pegar. Então, olha só. Deixamos passar um erro aqui. Eu deixei passar um erro, que é o seguinte, na hora de redirecionar esse id, eu preciso passar um mês também. Então, vamos colocar o seguinte, id dívida é igual, tananã, não vou nem mudar isso aqui, e vou concatenar com um e comercial, mês, é igual, e vou concatenar com a variável id mês. e aí eu vou ter que mudar os outros também. Então, ó, eu vou copiar o que eu fiz aqui e vou colar nos de baixo. Vamos testar primeiro para ver se está funcionando? Então, eu vou clicar, agora sim, ó. e para a entrada também. Agora, sem erros, vamos tentar novamente. Então, vou adicionar o item de conta de luz. Legal, adicionou. E aí, aqui nós não temos a data, você pode adicionar, clicando em alterar, ele vai normalmente, funcionando normalmente. Vamos tentar para aluguel e para a conta de água. Então, veja como isso vai facilitar, né? Nós não vamos ter que ficar digitando isso todo mês, a gente pode simplesmente dar um clique. E a mesma coisa você pode fazer para a entrada, se você precisar. É isso. agora, vamos fazer funcionar a nossa tela de login. Vamos abrir, então, o nosso index.php, que é a telinha, que é essa tela aqui. E aí, nós temos um formulário com dois inputs, a senha e o botão. Então, aqui embaixo, nós podemos fazer a verificação se foi passado algum valor nessa senha. vou abrir a tag php e vou fazer um if, lembrando que aqui eu preciso colocar o método, né? Então, o método vai ser do tipo post. Então, se i7 na minha variável post foi preenchido, né? A senha, ou seja, a pessoa clicou e também não tiver vazio, então, eu vou criar uma variável chamada senha que vai receber esse valor. E aí, nós precisamos criar uma função para validar essa senha. Então, aqui em classes, nós podemos criar um novo arquivo que eu vou chamar de validar acesso .php e vamos ter essa classe, então, chamada validar acesso. aqui você pode criar um banco de dados como eu já fiz em muitas outras playlists, né? Para criação de login e senha, é uma tabelinha com e-mail e senha. No meu caso, para esse sistema, como é só uma questão de segurança para você ter acesso, eu não vou nem criar uma tabela, né? No banco de dados. Eu vou simplesmente validar se a senha que a pessoa passou foi o valor x. Mas, né? O pessoal já sabe que tem em outros vídeos, se você quiser complementar, você pode ver o sisteminha de login com PHP ou outros, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou criar uma função simples que vai se chamar validar senha. E eu preciso passar a senha como parâmetro. E eu vou simplesmente verificar se a minha senha que foi passada for igual a, por exemplo, um, dois, três. E vamos colocar isso como sendo uma string. E aí, se for verdadeiro, se a senha foi passada corretamente, vamos abrir a sessão com o session start. Pra que isso? Pra gente poder guardar esse valor dentro de uma variável global, né? Dentro da sessão, que é essa função aqui, ó. Essa função não, essa variável aqui, chamada session, que você pode passar um valor nela, por exemplo, senha. E essa senha vai receber, então, um, dois, três. E aí, dessa forma, eu consigo pegar, enxergar essa variável em todas as outras páginas, fazendo com que ele não, a pessoa que logar, não consiga, a pessoa que tente logar, tente acessar as páginas, sem a senha, ela não consiga entrar, certo? Então, guardei essa informação dentro da session, caso contrário, aí, aí, se deu tudo ok, eu vou retornar, posso retornar verdadeiro, né? True. Caso contrário, eu simplesmente vou retornar falso. Então, é uma função que vai retornar verdadeiro ou falso. Então, eu vou pegar, vou retornar aqui no meu index, eu preciso trazer essa classe para cá, então, vou utilizar o require11, então, eu vou chamar a minha classes, ou seja, a minha pasta classes, o meu arquivo validar acesso .php. E aí, se eu tenho, isso eu posso até colocar aqui dentro, na verdade, e aí, se eu tenho essa senha, eu vou chamar, então, vou instanciar a minha classe. Eu vou chamar de se recebe new validar acesso e eu vou chamar a minha função validar senha passando a senha. E ele vai retornar true ou false. Então, eu posso fazer isso aqui, se isso aqui for verdade, ele vai retornar true ou false, que já vai cair nesse if. Então, se isso for verdade, eu vou fazer um redirecionamento novamente, como que a gente faz esse redirecionamento com o script. eu vou utilizar o window.location.hf eu vou encaminhar para home.php caso contrário, eu posso colocar uma mensagem, por exemplo, senha inválida. Aqui a gente pode até colocar um alerta. Então, vou fechar aqui a tag php, abrir novamente. Vou abrir aqui o script e eu vou colocar um alert dizendo senha inválida. vamos ver se está funcionando. Então, vou atualizar aqui o meu sistema contas, vou colocar um, dois, três, vou clicar em acessar. Ele não está indo. Vamos entender o que aconteceu. Aqui eu chamei de valida senha e eu coloquei validar senha. vamos salvar, atualizar e tentar novamente. Agora sim. E aí, nós temos que ter o botãozinho de sair que vai retornar para aquela página. Então, vamos criar aqui um arquivo que eu vou chamar ele de sair.php. O que esse sair vai fazer? Ele vai quebrar a sessão. Para eu quebrar a sessão, eu tenho que abrir ela primeiro. Então, eu faço um session start e aí eu passo a enxergar tudo aquilo que está guardado dentro da sessão e aí eu destruo ela com session um set. E aí, eu vou redirecionar então para o meu index. Scripts window .location .href Vou mandar para o meu home .php E aí, onde que eu chamo esse sair? Eu chamo lá no home, né? Então, deixa eu abrir o home aqui e eu vou procurar o sair. Por enquanto, ele não está redirecionando para lugar nenhum, então, vamos redirecionar para sair .php. Vamos salvar, atualizar, sair .php Ele não está redirecionando Ah, aqui eu coloquei errado, né? Ele tem que redirecionar para o index.php Agora sim. Porém, nós temos um problema, olha só, se eu vier aqui pela URL, por mais que se eu digitar a senha errada, ele não vai permitir, a senha inválida. Se eu vier pela URL colocar home.php, ele permite. Então, agora eu tenho que colocar uma proteção em todas as páginas e fazer essa verificação se, dentro da minha variável seção senha, se eu tenho o valor 123. Agora, nós vamos para cada uma das páginas que nós criamos e vamos adicionar essa proteção. então, vamos primeiro para home.php Então, antes de qualquer coisa, antes de fazer esse require, antes de qualquer outro código, primeiro eu vou verificar se existe essa seção. Para isso, novamente, eu tenho que abrir o session start. Agora, eu consigo enxergar o que tem na seção e eu vou fazer uma verificação se i7 dentro da minha variável global session na posição senha se for igual a 123 na verdade aqui se i7 se existe e for igual a 123 então, se eu tenho essa informação aqui chamada senha e tiver com 123 e aí nós podemos negar tudo isso. Então, vou colocar assim, se tudo isso aqui que eu falei for mentira, ou seja, for falso, agora sim, então, se tudo isso aqui for falso, se eu não tenho essa informação, aí eu vou redirecionar para a minha página index.php então, vou fechar e vou novamente colocar o script window.location.href é igual a index.php vamos salvar então, eu vou sair destruir a seção agora, eu vou tentar entrar pela url ó, ele não permite mais e aí vamos colocar essa proteção então nas outras páginas, eu posso até copiar, vir aqui no adicionar entrada, colar e vir no adicionar dívida, colar. e aí quando a gente entra na página nós entramos sem um mês definido concorda comigo se eu não tenho um mês ainda definido eu, isso aqui não deveria aparecer para mim, para mim adicionar dívida, porque essa seria a página principal que você pode adicionar alguma outra coisa então vamos consertar isso aqui se eu não tiver um mês dentro como se eu tivesse clicado aqui, nós vamos arrumar isso aqui também vamos deixar marcado o mês que foi clicado então se eu não tiver um mês definido só home.php vamos retirar essa informação então vamos fechar tudo aqui e vou deixar aberto apenas o home.php vamos descer um pouquinho então aqui depois do sair nós vamos colocar uma verificação que é o seguinte se existe uma variável mês aí de mês então eu vou exibir toda essa área aqui até o saldo total vou dar uma identação vou abrir aqui embaixo php fechar e fechar o meu if então eu só vou exibir essas informações caso eu tenha um mês lá na minha url agora sim então eu não tenho um mês ainda vou descer aqui vamos logar novamente então eu entrei agora aqui acessei vim para a página inicial aí você pode colocar alguma outra informação aqui e aí somente quando eu clicar no mês é que eu vou ter as informações e aí é interessante colocarmos também quando eu tiver no mês atual deixar em branco marcado para a gente sempre localizar em qual mês que nós estamos inserindo as informações para fazer isso também não é muito difícil nós precisamos subir aqui e localizar aonde está o nosso loop ó o nosso loop está aqui então o que está acontecendo eu busquei todos os meses lá na minha função de buscar meses e estou passando mês a mês colocando a descrição do mês aqui então eu tenho nessa variável mês eu tenho a descrição e tenho o id do mês o que eu preciso fazer eu preciso deixar esse item marcado para a gente deixar esse item marcado nós acho que até temos aqui já deixa eu ver nessa cor aqui quando eu passo o mouse aqui ó mês over é white é cor branca então quando eu tiver no mês atual eu quero deixar esse fundo branco eu vou criar uma nova classe aqui chamada white que vai simplesmente colocar o fundo branco e o que nós precisamos verificar precisamos verificar se o mês que está na url é o mesmo mês que eu fiz o clique como eu faço isso eu não tenho o id mês aqui então aqui dentro da minha class dentro do dentro da classe mês já eu posso adicionar mais uma classe que seria o white mas esse white só deve estar quando o id mês for igual ao id mês da url então vou fazer o seguinte vou abrir a tag php e vou fazer um if se a minha variável id mês existe né então se is set a minha variável id mês e a minha variável id mês lembrando que é essa id mês então estou falando do que? estou falando da daquele id mês que vem na url que nós estamos sempre utilizando e esse id mês ele for igual ao mês que eu estou aqui dentro do loop se for então vou colocar um eco escrito white e aí ele vai acessar a minha classe vai chamar a minha classe white lá vamos atualizar olha que legal então eu estou no mês 4 ele fica branco estou no mês de maio então vai ficar marcado o mês atual e aí nós podemos fazer algumas melhorias né por exemplo e se eu passar um mês aqui nada a ver não tem ação nenhuma né e vai bugar porque se eu tentar adicionar ó então o que nós podemos fazer uma validação se esse id do mês que está sendo passado ele está entre 1 a 4 então eu posso fazer isso também posso vir aqui em classes criar uma classe que faz essa validação então validar deixa eu criar aqui public function validar mês aí eu passo o id do mês e eu faço um if se o meu id mês posso fazer até um loop aqui ó for ó eu vou fazer de 1 a 12 incrementando e vou fazer o seguinte se id mês for igual a i return true caso contrário return false então ele vai fazer 1, 2, 3 até 12 se até 12 de 1 a 12 ele achar então quer dizer que eu tenho um número válido ele vai retornar vai ser a função caso contrário se ele sair desse loop intacto sem fazer um return é porque ele não encontrou e então ele vai retornar um false tá então vamos lá e aí eu já posso fazer o seguinte aqui no comecinho aonde eu valido onde eu pego esse mês eu posso adicionar essa validação e eu adiciono aqui de validar mês passando aí de mês caso eu não tenha um mês válido vou fazer diferente ó se eu tenho um mês aí que eu vou verificar então vou fazer um se a minha variável aí de mês se ela é válida eu continuo o processo caso contrário aí eu posso fazer um return posso fazer um redirecionamento posso até copiar aqui embaixo e vou redirecionar para home.php sem um mês porque olha só se eu tenho um mês nessa variável get seja qual informação que for pelo menos eu tenho uma informação então eu preciso validar agora se eu não tenho essa informação segue segue caminho porque eu posso ter essa opção de não ter o edge do mês lá mas se eu tiver então eu preciso validar eu vou adicionar esse get aqui em cima então eu guardei essa informação dentro dessa variável e depois valido se tiver ok ele vai continuar o processo caso contrário não então vamos testar agora passei um mês qualquer vou dar enter ele volta para home e isso também serve para as outras páginas então vou fazer o mesmo vou abrir aqui o adicionar dívida então se eu tenho um mês eu faço a validação aqui eu vou fazer diferente eu vou fazer um não se isso retornar falso eu já faço o redirecionamento não vou nem colocar um else nesse caso então beleza eu entrei no mês adicionei uma dívida aqui eu venho e coloco um outro valor aí ele redireciona legal agora a mesma coisa para a entrada se eu tenho um mês eu vou colocar esse if e aí eu faço o redirecionamento entrei na entrada vou colocar um outro valor qualquer ele redireciona então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado essa foi a última aula dessa playlist espero que tenha trazido aprendizagem conhecimento que tenha acrescentado para vocês na bagagem de PHP e banco de dados e fiquem no aguardo aí se vocês puderem acompanhar no Instagram vou colocar uma enquete lá para saber qual que é o próximo projeto que eu vou disponibilizar se vocês querem a continuação MVC ou se vocês querem um jogo da velha em PHP ou se vocês querem um sistema grande e aí a intenção seria mexer com modelagem de dados montar toda a estrutura da modelagem de dados para vocês pegarem um pouco mais porque eu só tenho uma aula aqui no canal de modelagem de dados e é uma aula que o pessoal gostou muito então estou trazendo essas três ideias ou então uma ideia adicional que você achar interessante então siga lá no Instagram vou colocar essa enquete hoje lá e fico no aguardo de vocês espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula tchau tchau tchau